Galera, a carretilha do Neymar. Se você quer aprender a carretilha do Neymar, você tá no lugar certo, beleza? Eu sou o Gabriel Farkes e esse aqui é o Entre Linhas. Beleza, galera. Aqui eu tô pra falar pra vocês um tutorial sobre a carretilha do Neymar, tá bom? É bem simples, bem fácil. Bem, a carretilha do Neymar é muito simples. Como vocês estão vendo, a carretilha é totalmente diferente da carretilha padrão do Falcão, né? Vou colocar alguns exemplos aí do Neymar fazendo a carretilha e alguns exemplos do Falcão fazendo a carretilha. Pra vocês verem a diferença, o Neymar ele meio que leva a bola e o Falcão meio que coloca o calcanhar na bola, né? Então, como eu tô mostrando pra vocês, é bem simples. São três passos que vocês vão ter que fazer pra fazer a carretilha do Neymar. A primeira coisa é parar a bola, depois vocês vão juntar os dois pés e empurrar com o seu pé, no caso mais fraco, a bola pra cima. Então é do jeito que vocês estão vendo aí, bem tranquilo. Com o tempo, com o treino, você vai aprender a ter essa habilidade com o seu pé mais fraco pra levantar a bola. Já a carretilha do Falcão, ela é diferente. Você vai usar o seu calcanhar pra levantar a bola. A do Neymar não. A do Neymar você vai usar os dois pés meio que uma concha subindo a bola e trazendo pro outro lado, tá bom? É bem simples, bem tranquilo, tá bom? Agora eu vou falar pra vocês como e onde vocês podem aplicar esse estilo da carretilha do Neymar no seu jogo. Você pode aplicar ela dentro do futsal, dentro do campo ou dentro do society, tá bom? É bem tranquilo, não tem dificuldade. Porém, pra você aplicar ela, tenta treinar bastante pra você ficar craque e não passar vergonha na sua pelada ou no seu jogo. Então a carretilha do Neymar pode ser usada em canto, em borda de campo ou quadra. Você pode usar ela como um drible no próprio goleiro, que nem o Falcão fazia. Então tem várias utilidades. Ou até mesmo dar um passe, como o Neymar deu um passe pro Munier de carretilha. E se vocês prestaram atenção, ele meio que leva a bola, entendeu? Então é isso aí. É bem tranquilo, bem fácil e assim, não tem desculpa pra vocês não treinarem, porque tá todo mundo em casa. Então acho que vale a pena aí, se você tá em casa sem fazer nada e tem uma bola aí, já vai treinando a carretilha do Neymar, que tá bem tranquilo, beleza? Se você não viu o nosso último tutorial, que é o Glutouch do Marcelo, por favor, fiquem à vontade, vou deixar o card aí pra vocês, beleza? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e também, isso aqui, se vocês estão vendo isso aqui, isso aqui é a parte do nosso sorteio. Se você não viu o nosso sorteio, é o último vídeo do canal, então passa lá e vai dar uma verificada pra você entender certinho do sorteio, beleza? É isso aí. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Ai, ficou feio. Valô, falou... É. Valeu, falou e até o próximo vídeo, beleza? Valeu. Não, valeu, falou, valeu. É que eu tenho mania de falar essas falas. Valeu, falou. Não. Pronto, tá ótimo, tá bom. Pronto, é só isso. Você tinha que falar até o próximo vídeo. Não.